Vamos lá Eu quero ouvir Será que você vai me alvar e me perdoar? Quem sabe os sonhos? Teríamos tudo pra recomeçar Será que você vai me alvar e me perdoar? Quem sabe os sonhos? Volta ao seu lugar, ao seu olhar Meu amor, olha só Cê que é difícil entender Mas não tive a intenção De maldoar você Eu falhei, tudo bem Mas descobri quando eu errei E só por vocês Isso é motivo que Pender Eu quero ouvir, eu quero ouvir Tem que beber tua saudade E o quê? Que é verdade Amor o quê? Amor o quê? Por isso eu te peço uma chance E aí? Para não te perder Será que você vai me alvar e me perdoar? Quem sabe os sonhos? Teríamos tudo pra recomeçar Será que você vai me alvar e me perdoar? Quem sabe os sonhos? Menino Volta ao seu lugar, ao seu olhar E sai, 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 sai Acompanha 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 Depois de tanto tempo que a gente não se vê Quero ouvir Eu vou esconder essa paixão atente por você Agora o que posso falar pra convencer você Volta pra mim Eu amo vocês Quando o amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Eu tô pronto pra dar nada a todo mundo O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor é todo seu O meu amor O meu amor O meu amor é todo seu O meu amor Meu amor O meu amor O meu amor é todo seu Vem, 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 vem Simbora! Eu quero ouvir você! Eu quero ouvir você! Fiz essa canção tentando te contar Até os telefones, telegramas Eu quero falar O quanto eu te amo Se estiver triste, deixa eu ficar Se estiver chorando, também eu vou chorar Eu quero falar O quanto eu te amo Liga o rádio Estarei cantando Se eu te tocar com a minha canção Eu sei quem eu amo Se estiver ouvindo Pensa em mim Pensa em mim Eu fiz pra você Se estiver ouvindo Pensa em mim Eu fiz pra você Se estiver ouvindo Pensa em mim Pensa em mim Telecina É pra você E o que? E o que? E o que? Arrepio Arrepio O que? O que? O que? O que? O que? trade eu pinta A fisi minha Sou do meu Doc Abente de amor Que sedução Tão natural Escreciável Tramou de mim Todo meu eu Frágio total Ele come e trocouivamente A cidade Mas abaixou É um louco amor Tão difícil de viver Não consigo te esquecer Amor, paixão, não diga que foi ilusão Amor, não faz isso comigo Paixão, não diga que foi ilusão Não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não